Muito bem, senhores vereadores. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Extraordinária, desculpa. Assim que o plenário, assim que o nosso painel estiver aberto. Assim que o plenário está aberto. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. E a convocação e a matéria são as seguintes, senhores vereadores. Décima oitava sessão extraordinária da décima quinta legislatura, em 7 de junho de 2011. Nos termos da lei orgânica de Jundiaí, artigo 37, parágrafo 1º, concomitante com o regimento interno, artigo 87. Convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após o término da sessão ordinária para a apresentação das seguintes matérias. Primeiro item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.919-2011, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que reajusta os vencimentos, salários, funções de confiança, gratificações, aposentadorias, pensões e auxílio alimentação do funcionalismo público a partir de 1º de maio de 2011. Segundo, o projeto de lei de número 10.926, de autoria da mesa, que reajusta a partir de 1º de maio de 2011, os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal e dos secretários municipais. Terceiro item, o projeto de lei de número 10.927, da mesa, que reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Jundiaí. Quarto item, o projeto de resolução de número 769, de 2011, da mesa, que altera a resolução 5.2.5, de 2007, para reajustar o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Vamos estar fazendo... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, da nova vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, com a sua permissão, lembrar aos companheiros e à vereadora Marilena que há necessidade da assinatura no livro de presença dos senhores vereadores. Obrigada. Muito bem, primeira secretária. O primeiro item que nós vamos discutir é o projeto de lei de número 10.919, de autoria do prefeito municipal. Para que possamos fazer a discussão, como nós recebemos uma mensagem aditiva a esse projeto, nós temos que ouvir a comissão de justiça e redação, que tem na sua presidência o novo vereador Fernando Manuel Bardi. Sra. avó, coindica. Por favor, então, o vereador Fernando Bardi, para dar a parecer pela comissão de justiça e redação. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei 10.919, de autoria do prefeito municipal, que reajusta os vencimentos, salários, funções de confiança, gratificações, aposentadorias, pensões e auxílio alimentação do funcionalismo público, a partir de 1º de maio. Vamos votar também, e o parecer está no sentido, tanto do projeto como da emenda, está certo? Passou pela consultoria jurídica da casa, e ela, tradicionalmente, num parecer técnico, acolheu a manifestação do senhor prefeito, dizendo que, do ponto de vista da iniciativa e do ponto de vista do revestimento técnico, o projeto encontra-se apto à votação, portanto, ele é legal e constitucional. Fruto também dos dias que nós vivemos na semana passada, em que todo mundo pôde acompanhar o embate, no bom sentido, do funcionalismo público com a prefeitura municipal, que, felizmente, resultou num acordo para o reajuste dos salários, das gratificações, das aposentadorias. Portanto, senhor presidente, o parecer desta presidência é no sentido de que o projeto encontra-se revestido de legalidade e constitucionalidade, e, portanto, eu solicito de vossa excelência que consulte os demais membros da comissão. Muito obrigado. Muito bem. Com o parecer favorável do presidente e relator Fernando Manuel Baird, eu consulto aos demais membros da comissão de justiça e redação se há parecer contrário em separado. Não havendo vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho o parecer. Vereador pastor Roberto Conde Andrade. Acompanho o parecer. Portanto, aprovado o parecer pela totalidade dos senhores componentes da comissão de justiça e redação. Teremos que ouvir ainda a comissão de economia, finanças e orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. O senhor avoca ou indica? Avoca para dar parecer no projeto de lei de número 10.919, o vereador José Galvão Braga Campos. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, relatando pela comissão de economia, finanças e orçamento do projeto de lei 10.919, o senhor prefeito municipal, Miguel Haddad, que reajusta os vencimentos, salários, funções de confiança, gratificações, aposentadorias, expensões e auxílio alimentação do funcionalismo público, a partir de 1º de maio de 2011. Sr. Presidente, passado pelas diretorias jurídicas, jurídica e também de finanças da casa, estando apto, o meu parecer é favorável e peço para a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Muito bem. Com o parecer favorável do presidente e relator José Galvão Braga Campos, pela comissão de economia, finanças e orçamento, eu consulto aos demais membros da comissão se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Durval Lopes Orlato, na sua ausência, vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanha. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Acompanhe o parecer. Acompanhe o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanhe o parecer. Vereador Marcelo Gastaldo. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Portanto, aprovado também pela unanimidade dos senhores componentes da comissão de economia, finanças e orçamento. E a última comissão que nós teremos que ouvir é a comissão de assuntos do trabalho, que tem na sua presidência a nova vereadora Ana Tonelli. A senhora avoca ou indica? Avoca para parecer a vereadora Ana Tonelli. A senhora. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei de autoria do prefeito, cujo emenda o senhor já leu, que reajusta os vencimentos, salários, funções de confiança, gratificações, aposentadorias, pensões e auxílio alimentação do funcionalismo público a partir do dia 1º de maio. Já houve a negociação com o sindicato da categoria e grande parte dela foi atendida, segundo acompanhamos por aí pela imprensa. Então, nada mais justo do que aprovemos o projeto de lei da forma como veio do executivo. Somos de parecer favorável. Pedimos à vossa excelência que consulte os demais membros da comissão. Dando parecer pela comissão de assuntos do trabalho na mensagem aditiva, a nova vereadora Ana Tonelli é favorável. Eu consulto aos demais membros da comissão de assuntos do trabalho se há parecer contrário ou em separado. Não havendo, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, acompanho o parecer. Vereador Domingos Fontebaço, acompanho o parecer. Vereador Leandro Palmarini, acompanho o parecer. Vereadora Marilena Perdiz Negro, acompanho o parecer. Portanto, aprovado pela totalidade dos senhores membros da comissão de assuntos do trabalho. Passada pelas três comissões, acha-se apto para discussão o projeto de lei de número 10.919, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que reajusta os vencimentos, salários, funções de confiança, gratificações, aposentadorias, pensões e auxílio e alimentação do funcionalismo público, a partir de 1º de maio de 2011. Está em discussão o projeto de lei. Em votação o projeto de lei. Com 15 vereadores votando sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei. Teremos que votar agora a mensagem aditiva ao projeto de lei de número 10.919. Em votação, a mensagem aditiva. Vereador Paulo Sérgio. Resolvido o problema do vereador Paulo Sérgio, com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto e a emenda aditiva ao projeto de lei de número 10.919, que reajusta os vencimentos, salários, e funções de confiança, gratificações, aposentadorias, pensões, e auxílio e alimentação do funcionalismo público, a partir de 1º de maio de 2011, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad. Segundo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.926, da mesa, que reajusta, a partir de 1º de maio de 2011, os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal, e dos secretários municipais. Para que possamos discutir e votar o projeto de lei, é necessário que se ouça a Comissão de Justiça e Redação, de Economia e Finanças, e de Assuntos do Trabalho. Temos que ouvir o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Bardi. A senhora voca para dar parecer? Para dar parecer na Comissão de Justiça e Redação, o vereador Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de parecer a respeito do projeto de lei 10.926, que reajusta, a partir de 1º de maio do corrente ano, em caso retroativo, os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal e dos secretários municipais. Na esteira da manifestação anterior, senhor presidente, da mesma forma, o nosso jurídico deu um posicionamento favorável, dizendo que, quanto à iniciativa, e revestido dos requisitos jurídicos, o projeto se encontra apto, revestido, portanto, das condições de legalidade e constitucionalidade. O parecer deste relator é favorável, e eu solicito de vossa excelência que consulte os demais membros da comissão. Falando, dando parecer pela Comissão de Justiça e Redação, o senhor presidente, Fernando Manuel Bardi, deu um parecer favorável. Eu consulto aos demais membros da comissão se a voto contrário é inseparado, não havendo, vereador Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho o parecer. Vereador Roberto Conde Andrade. Acompanho o parecer. Aprovado pela totalidade dos membros da comissão de justiça e redação. Teremos que ouvir ainda a comissão de economia, finanças e orçamento que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. A senhora voca para dar parecer o vereador José Galvão Braga Campos. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, relatando pela comissão de economia, finanças e orçamento do projeto de lei 10.926 da mesa que reajusta a partir de 1º de maio de 2011 os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal e dos secretários municipais, municipal de Jundiaí. Bem, Sr. Presidente, o reajuste de 6,3 ele é o índice fixado e também, dizendo que ficou um ponto abaixo do reajuste que nós votamos anteriormente dos funcionários públicos. Teve aqui os pareceres da comissão da diretoria jurídica da Casa e também da diretoria financeira e temos dotação orçamentária para isso, Sr. Presidente. Portanto, meu voto é favorável e solicito a V. Exª que consulte os demais membros da comissão. Muito bem. Relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Sr. Presidente José Galvão Braga Campos deu parecer favorável. Eu convido, eu pergunto aos demais membros da comissão se há parecer contrário em separado, não havendo, vereador Duval Lopes Orlato. Contrário ao parecer. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanho o relator. Portanto, com quatro votos favoráveis e um voto contrário, está aprovado o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Teremos que ouvir ainda a Comissão de Assuntos do Trabalho, que tem na sua presidência, vereador Ana Tonelha. A senhora voca ou indica? Indico o vereador Doca. Para dar parecer pela Comissão de Assuntos do Trabalho, vereador Doca. Senhor Presidente, senhores vereadores, projeto de lei 10.926, da mesa que ajusta a partir de 1º de maio de 2011, o subsídio do prefeito, do vice-prefeito municipal, dos secretários municipais. Como todas as comissões vêm dando seus pareceres e não há nada que eu possa impedir de prosseguir, eu, em nome, evidentemente, de todos que estão sendo beneficiados, eu sou favorável ao reajuste concedido. E solicitaria de vossa excelência que consultasse os demais companheiros com referência ao meu pedido pela aprovação. Muito bem. Com parecer favorável do relator, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Domingos Fontevasso. Acompanho o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanho o parecer. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Contrário ao parecer. Muito bem. Com quatro votos favoráveis e um voto contrário, está aprovado o parecer na comissão de assuntos do trabalho. Portanto, acha-se apto para discutir e votarmos o projeto de lei de número 10.926. Está em discussão o projeto de lei de número 10.926. Em votação. Com 13 senhores vereadores votando sim, dois vereadores votando não, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.926 de autoria da mesa. vamos passar agora a discussão do projeto de lei de número 10.927 da mesa que reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Jundiaí. Para que possamos fazer essa discussão, se faz necessário que se ouçam as seguintes comissões. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Comissão de Assuntos do Trabalho. pela Comissão de Justiça e Redação, na presidência do vereador Fernando Baird, o senhor avoca ou indica? Avoca para aparecer. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei 10.927 de autoria da mesa desta Casa de Leis que reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Jundiaí. Na esteira do que foi dito nos dois projetos anteriores, nós estamos aqui englobadamente votando o reajuste salarial dos servidores desta Casa, do prefeito municipal, do vice-prefeito, dos secretários e dos servidores públicos também, na medida em que eles foram desdobrados em projetos de lei separado. O parecer desta relatoria é favorável, pois ele encontra-se revestido das condições de legalidade e constitucionalidade. E eu solicito, senhor presidente, de vossa excelência, que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Muito bem. relatando pela Comissão de Justiça e Redação, presidente Fernando Manuel Barthes, deu o parecer favorável. Eu aqui pergunto aos demais membros se há voto contrário em separado, não havendo vereador vereador Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho o parecer. Vereador Roberto Conde Andrade. Acompanho o parecer. Então, pela totalidade dos senhores membros da Comissão de Justiça e Redação, parecer aprovado. Temos que ouvir a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. A senhora voca? A voca. A voca para aparecer o presidente da comissão. Relatando, senhor presidente, senhores vereadores, pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, no projeto de lei 10.927, da mesa, reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Jundiaí. Meu parecer, senhor presidente, é favorável, uma vez que foi ouvida a consultoria jurídica e a diretoria financeira da casa. E tem um reajuste de 7,3, o mesmo reajuste dos funcionários públicos da Prefeitura. Meu parecer, é favorável e solicito a vossa excelência e consulto os demais membros da comissão. Com o parecer favorável do presidente e relator José Galvão Braga Campos, eu consulto aos demais membros se a voto contrário é inseparado. Não havendo, vereador Duval Lopes Orlato, acompanho o parecer. Vereador Nivaldo Ramos de Freitas, acompanho o parecer. Vereador Leandro Palmarini, acompanho o parecer. Vereador Marcelo Roberto Castaldo, acompanho o relator. Acompanho o relator. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, o parecer da comissão de economia, finanças e orçamento. Teremos que ouvir a comissão de assuntos do trabalho que tem na sua presidência, a vereadora Ana Tonelli. A senhora avoca ou indica? Avoca para parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei da mesa que reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Jundiaí. Apenas um procedimento legal, uma vez que também são servidores e é óbvio que o mesmo reajuste que tem os servidores da Prefeitura Municipal sejam repassados também para os servidores desta Câmara. Portanto, apenas um procedimento de ordem legal, senhor presidente, por merecimento, inclusive, esta presidente, sem entrar no mérito do projeto, é favorável ao projeto e pediria à vossa excelência que consultasse os demais membros dessa comissão. Muito bem. Com parecer favorável da presidente e relatora Ana Tonelli, eu consulto aos demais membros da comissão de assuntos do trabalho se há voto contrário em separado. Não havendo, o vereador Antônio Carlos Pereira Neto. O senhor acompanha o parecer. Vereador Domingos Fontebaço. Acompanha o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanha o parecer. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanha o parecer. Aprovado, então, pela totalidade dos senhores vereadores. Portanto, encontra-se apto para discutirmos e votarmos o projeto de lei de número 10.927 de autoria da mesa que reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Jundiaí. em discussão ao projeto de lei de número 10.927. Em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores votando a unanimidade desta casa, 15 vereadores votando sim a esta presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.927. Último item da nossa sessão extraordinária, o projeto de resolução de número 7.69 de 2011 da mesa que altera a resolução 5.25 de 2007 para reajustar o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Para isso, nós teremos que ouvir duas comissões. A Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. A Comissão de Justiça e Redação tem na sua presidência o novo vereador Fernando Manuel Bardo. A senhora voca ou indica? A voca para aparecer. Sr. Presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de resolução 769 de autoria da mesa desta Casa de Leis que altera a resolução 5.25 de 2007 para reajustar o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Na esteira daquilo que foi dito nos projetos anteriores, o presente projeto também está revestido das condições de legalidade e constitucionalidade fruto dessa negociação recente que nós pudemos acompanhar. Portanto, o parecer desta relatoria é favorável, Sr. Presidente. E eu solicito de V. Exª que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Muito bem. Relatando pela Comissão de Justiça e Redação, o novo vereador Fernando Manuel Bardo, deu o parecer favorável. Eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Ana Tonelli. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanhe o relator. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanhe o relator. Vereador Roberto Conde Andrade. Acompanhe o relator. Portanto, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir ainda a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. O senhor avoca ou indica? Avoca para dar parecer ao presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de resolução 769 da mesa altera a resolução 525 de 2007 para reajustar o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Jundiaí. Senhor presidente, o projeto vem revestido da constitucionalidade e vem revestido da legalidade também. e meu parecer é favorável. Peço a vossa excelência que consulte os demais membros da Comissão. Muito bem. Com parecer favorável do relator e presidente José Galvão Braga Campos, eu consulto aos demais membros da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento se há voto contrário em separado. Não havendo, o vereador Durval Lopes Orlato. Acompanhe o parecer. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Acompanhe o parecer. Acompanhe o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanhe o parecer. E vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanhe o parecer. Portanto, também aprovado pela unanimidade dos senhores membros da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Portanto, encontra-se apto para discussão e votação o projeto de resolução de número 769 de 2011 da mesa que altera a resolução 525 de 2007 para reajustar o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Em discussão, o projeto de resolução. Em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos, sim. Essa presidência que não vota está aprovado o projeto de resolução 769 de autoria da mesa que altera a resolução 525 de 2007 para reajustar o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Muito bem, senhores vereadores. Vencida a nossa pauta. solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão extraordinária. vereador Tico. Vereador Tico. Presença, vereador Tico. Eu imagino, vereador Tico, é tanto número na vida da gente que um dia a gente se confunde. Muito bem. Com a presença dos 16 vereadores e sob a proteção de Deus, está encerrada a 18ª sessão extraordinária da 15ª legislatura. Muito obrigado, senhores. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.